Se você está numa faça bem profunda Ou mesmo se doente de cachumba Pois o sol virá bem cedo O amor vai afastar seu medo Enxugue as lágrimas e não desista Talvez as aves voem sobre a sua cabeça Mas não podem fazer o ninho Se você não deixa Não deixe o mal te estremecer Há tanto bem para fazer O amor vai vencer Não desista Se você está numa faça bem profunda Não desista Ou mesmo se doente de cachumba Não desista Pois o sol virá bem cedo O amor vai afastar seu medo Enxugue as lágrimas e não desista Não desista Talvez as aves voem sobre a sua cabeça Não desista Mas não podem fazer o ninho Se você não deixa Não desista Não deixe o mal te estremecer Há tanto bem para fazer O amor vai vencer O amor vai vencer Não desista Não desista Não deixe nada te desencorajar Não desista Pense em coisas que te fazem cantar Não desista Pois o sol virá bem cedo O amor vai afastar seu medo Enxugue as lágrimas e não desista Não desista Se você está numa faça bem profunda Não desista Ou mesmo se doente de cachumba Não desista Pois o sol virá bem cedo O amor vai afastar seu medo Enxugue as lágrimas e não desista Não desista Não desista